Seus vídeos realmente falam a linguagem dos jovens. Tem muita gíria. Muita gíria. Que você falou agora um negócio que eu não sabia. Bondi. Não, é bondi, mas tinha um... É bondi. Bondi. É muita coisa nova. Você não conhece bondi? Sabia total. Ah, é porque eu acho que eu vi da Zona Leste, então... É muita gíria que a gente usa lá. Muita, muita. Pra conversar assim, na escola, entre amigos. Bondi é o quê? Então, bondi é tipo a galera? Galera. Tá, aí tem mais. Peraí, fala outra aí. Ai, entendi. Tame... Tamek? Ah, isso é uma gíria de música, né? Tamek. O que é isso, gente? Tamek. São Paulo, como é que tá? Tamek. Tamek e Tamara? É, Tamara, tá bom. Ah, o Tamara é agora Tamek. Tamek, tá bom. Gosto. O que mais? O que mais? Pisante. Pisante. Ah, é o but. Também, é outra gíria. É sapato? É. Aliás, lindo sapato. Gostou? Mostra o pisante aí dela. Gostei. Chique. Chique na última. É o but, é o pisante que a gente fala. Olha, gostei. O pisante é... Pisante. Gostei. Uma pezinha pequenininha. Quanto é que é a calça? Trinta e seis? Trinta e sete. Gostei. Acho que é o normal, né? É, por seu tamanho. Trinta e sete. É o normal. Pisante, então, é o sapato. É o sapato. Ok. Vamos ver mais. Você gosta de sapatos? Gosto. Resenha. É festinha. Rosinho. Essa eu conhecia. Ah, resenha se... Essa eu conhecia. Tem que gostar de ver de umas resenhas, né? Do Lucas eu conhecia essa resenha. É, é a resenha em casa. Tá, festinha. O que mais? O que mais uma? Novinha terrorista total. Tem velhinha terrorista também, tá? Tem tudo terrorista. Terrorista aquilo que não falta com todas as idades. Novinha terrorista. Novinha terrorista. Ah, já diz tudo, né? Novinha sapeca. A gente já sabe, mas... Mais uma. Mil grau? É cegueta isso? O que é isso, gente? Mil grau. Esse eu uso bastante. O que é mil grau? Tipo, uma coisa que ficou boa. Às vezes, por exemplo, eu vou perguntar, e aí, gostou da minha roupa? Ficou mil grau? Gente, eu não teria nunca a melhor ideia. Como é que chegou nisso? Eu também não sei, mas eu uso bastante. Nossa, aí ficou mil grau, não sei o que. Mil grau. Mil grau. É tipo um elogio. Ficou top. Ok. Justo. Esse é bom. Chama no probleminha, também não tenho a menor ideia. Ah, que a noite vai dar problema. Você tá no telefone aqui. E aí, vamos hoje na festinha? Entendi. Ah, chama no probleminha. É, hoje vai ser quente esse negócio. Vai ser quente. A gente gosta do probleminha, né? Adoro o probleminha. Como não? Tudo que é fácil não é bom? É lógico. Por que é sempre assim, né? Sempre assim. Chama no probleminha, que probleminha é bom. Chama no probleminha, que não resolve gatinho. Bora. O que mais? Sarrada no ar, que é a menor ideia, gente? Sarrada, eu acho que é uma ação, né? É uma sarrada. Sarrada no ar. Ah. Ah, é o que eu faço naqueles vídeos lá. Fico pulando. É tipo... E dá um... Entendi. Entendi. É aquela... É mais... Entendi, mas é tipo, né? É. É chama no probleminha pra fazer uma sarrada no ar, né? Pode ser uma sarradinha. É. Obrigado. É. Obrigada.